A CIDADE NO BRASIL Outro dia 18, a mesma incerteza, promessas ilusórias, servindo a nossa mesa, candidato fascista, vacima brasileira, a massa tá comprando a nova ditadura, o exaltam como mito, aplaudem sua postura, divulgam seus princípios, aceitam suas enturas, o povo tá calado, tá de braço cruzado, semeando ganância, não olha para o lado. A mídia traiçoeira nos quer alienado, a verdadeira máfia, covardes falsários, sejam todos bem-vindos, a república da cor, eu sou o povo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.